Música Vai lá, vamos mirar a bola Vá lá, vamos mirar a bola Vá lá, vamos mirar a bola Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. 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 Viu, mano? Mão! Vamos! Eu sei, eu sei como se fosse tomando conta. Ó, tá vendo assim, ó? E assim, ó. Tchau, tchau, tchau! Sué! Passar já vem! Assis! Ficante, hein? Vamos, Cubano! Sué! Cuidado! 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 Vai, Cubano! Cuidado! 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 Dá sangue, Dom Pouco! Ótima bola, moleque! Boa! Boa! Boa, boa, moleque! Boa, boa, moleque! Boa, boa! Tá aqui, hein, Cid? Tá pegando o olho. Oitá! Boa! 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 Inscreva-se no canal. 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 Inscreva-se no canal.